Gente, eu acho que o PKXD corre perigo! Eu estava participando da live dos meus amigos Tatatá e Bob, com a presença do Todo-Poderoso Admin. Foi então que apareceu uma casa muito estranha no mundo deles, toda preta sinistra, e é claro que eu fui investigar. O que eu encontrei foi uma casa abandonada, bem assustadora e com a porta fechada, gente, não dava pra sair dela. Eu precisei usar o teleporte do celular e fui atrás do dono da sua casa. Passei pelos meus amigos e estavam todos felizes, parecia que ninguém estava vendo o que eu estava vendo. Olha isso, gente! Uma super armadura poderosa que patina muito, muito rápido, num ser assustador. Teve um momento que ele passou super perto de mim, eu fiquei apavorada, mas o mais sinistro ainda estava por vir. Ele ficou exibindo seus poderes na frente do Todo-Poderoso Admin. Foi muito ousado e todos nós estávamos assustadíssimos. E vocês não vão acreditar, ele enfrentou o Admin que estava tentando entender como ele tinha tantos poderes. E olha a resposta do ser misterioso, poder ilimitado. Admin respondeu, sem chances, porque ele que é o Todo-Poderoso. Gente, rolou a maior treta, porque Admin continuava questionando, dizendo que ele era o dono do poder ilimitado do jogo. E olha a resposta do ser misterioso. Ele começou a rir da cara do Admin. Olha que abusado! E ainda falou pro nosso querido Admin a frase, Você me faz rir. Eu fui correndo tentar tirar uma foto pra registrar a cara assustadora dele. Querem entender quem é esse ser? Então deixa o like e se inscreve aqui no meu canal e bora analisar comigo. Vocês lembram desse vídeo, onde revelava que a Zyla era a mãe do Admin e uma das fundadoras de um mundo perfeito, que é o nosso querido universo PK-XD? Nesta época, o laboratório dela foi atacado por seres misteriosos. Olha a cor vermelha aí! E então ela precisou fugir desse mal que estava querendo destruir o sonho da criação do PK-XD. Na época da atualização Arquivo-XD, o Admin visitou a Sala das Memórias. E ele é o único que conhece a verdadeira história desse ser misterioso. Então será que foi por isso que esse administrador sinistro foi enfrentar o Admin para dominar o PK-XD? O que você acha?